Se mais de vida não pode esquecer Já não ando, não é sozinho Toca o telefone, cego o telefone Vimos qualquer coisa de Brasília Humores falam, é guerrilha É tudo jornal, cada um negócio não vale Eu vejo a vida melhor no futuro Eu vejo isso por cima de um muro de hipocrisia Que insistem nos rodear Eu vejo a vida mais clara e farta Repleta de toda satisfação Que se tem direito do filmamento ao chão Seu corpo é fruto proibido É só vir de todo pecado e dar libido Vim pro garoto introvertido como eu É pura perdição A gente vive junto A gente se dá bem Não desejamos mal A quase ninguém A gente vai a lutar E conhece a dor Consideramos justa Toda forma de amor Eu vejo a vida mais clara e foda 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 Eu vejo a vida mais clara e foda